Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo, será que você vai negar? Pra piorar aí tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no seu celular Se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E se suas amigas se botarem pilha Tem porra perdida pra me esquecer de vez Recusa os gole, recusa os beijos Respeita seu ex Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo, será que você vai negar? Pra piorar aí tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no seu celular Se o mal intencionado oferecer carona Se o mal intencionado oferecer carona Se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar E se suas amigas se botarem pilha Tem porra perdida pra me esquecer de vez Recusa os goles, recusa os beijos Respeita seu ex Seu ex Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas se botarem pilha Tem porra perdida pra me esquecer de vez Recusa os goles, recusa os beijos Respeita seu ex Segura Andrade da Lourdes Jairzinho Cedês, Marcelinho Cedês, João Edson Cedês Meu parceiro Júlio Cedês, Flávio Juazeiro, tá no Júlio Nego Real Brasil Ramon e Radinho Ramon e Radinho